Olá pessoal, aqui é o Ferres, tudo bom? Sejam bem-vindos ao vlog aí, mais uma vez. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho do assunto que eu queria abordar faz tempo, que é a inércia da população, certo? E o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser. Tanto que esse vídeo vai chamar isso, o Bolsonaro faz o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. E aí você vai falar, pô Ferres, mas não é assim também não, a gente tem esperança das coisas, a gente tá aí lutando e tal. Cara, nós chegamos num nível de inércia mesmo da população, que você vê nas ruas, se você for trocar ideia com as pessoas, elas não estão tão indignadas assim como muita gente que tem os canais aí, que tá escrevendo os textos, tão indignada. A maioria da população tá na inércia, mano. E aí você pode perguntar, pô, mas como que pode isso, né? Toda aquela exercebação, todo aquele exagero de chamar a Dilma disso e daquilo, de xingar o Lula e tal, tá ligado? O Lula deixou de ser presidente há 10 anos. Há 10 anos o Lula deixou de ser presidente. E tá preso, certo? Tá preso, tem toda uma polêmica, porque devia estar preso, não devia estar preso. Aí você que toma sua decisão, né? Eu que vou, você que se informa aí, sabe o que você pensa. Eu sei o que eu penso. Eu sei que grande parte da mídia, grande parte do próprio sistema tumultuou pra poder isso acontecer. E a gente tá vendo aí, ó, uma presidenta que sofreu impeachment por algo que eles criaram, que é a pedalada fiscal, que dela foi proibida só pro impeachment, certo? E nós estamos vendo um outro presidente que pode fazer o que ele quiser, que não vai ter impeachment, não vai sofrer impeachment nenhum. E aí você vai falar, pô, vai chegar um limite que... Cara, tem mais limite, velho. Desculpa, o limite já foi embora, mano. Ele tá crescendo cada vez mais. As asas dele estão crescendo. Ele tá mostrando as garras dele. Porque asas é pra anjo, né? Ou pra demônio, sei lá. Mas ele tá mostrando as garras dele cada vez mais. E a população tá simplesmente... Fazendo churrasquinho, bebendo sua cervejinha, tocando seu cotidiano, certo? Quem é classe média tá torcendo pra poder a bolsa dar uma alavancada a mais, pra poder os investimentos dele subir, ele deixar de investir no comércio, deixar de investir na rua, deixar de pagar melhor um funcionário pra poder guardar esse dinheiro, que essa é a realidade do país hoje, certo? E todo mundo comemorando a questão da previdência, né? Ah, não, agora vai dar certo o país e tal. Sendo que nós estamos criando um futuro de pobreza. Mais ainda pobreza, né? Porque pobreza já tem, mais ainda pobreza, né? Estamos comemorando o dinheiro que vai entrar pros ricos e que vai sair da população pobre. É isso. Tem muita gente pobre comemorando a perda de direitos. Tá ligado? Você viu o desacelero que teve com o Michel Temer, né? O que foi retrógrado, o que foi de destruição do pouquinho de tempo que o Temer ficou. A perda de direitos, a coisa do MEI, aí convencendo as pessoas a serem empreendedoras, tudo isso que a gente sempre fala no canal. Agora, a gente tá num novo patamar, mano. A gente tá num patamar que o governo, ele pode fazer o que ele quiser, mano. E já era. Ele vai pôr o filho dele na embaixada, se não deixar, ele vai tirar o ministro e vai pôr o filho dele. E é isso, porra, que nem ele falou. Eu ganhei, porra. Se vocês não entenderam ainda o que ele tá plantando, é melhor começar a entender, porque eu já entendi, mano. E não tem nada que a gente possa fazer falando... Desculpa mesmo, tá ligado? Porque os canais de direita, mano, eles são tão fortes. A representatividade, a união dos caras é tão forte. Representatividade eu nem uso, porque na verdade nas ruas eles não representam tanto. Mas a união do MEI digital é tão forte que eu recebo vídeo desses caras de direita, mano. Pessoas que eu conheço colaboram na divulgação dos vídeos. Enquanto esquerda e centro estão totalmente desarticulados. E essa é a verdade, entendeu? Ó, a nota da folha de sábado agora, saiu uma nota gigante, né? Falando do Bolsonaro e da coisa do filho dele e tal. E no rodapé, lá de umas páginas lá atrás da folha, no rodapézinho assim, ó, tá escrito Petrobras, Petrobras, vende campo no Rio Grande do Norte, certo? Por 191 milhões. Aí tá lá. A Petrobras anunciou nessa sexta-feira a venda de um conjunto de campos de produção, terrestres e marítimos na bacia de Portiguar, no Rio Grande do Norte. O valor foi de 191 milhões. A produção total atual de óleo e gás nesses campos é 5.800 barris por dia. E o polo Macau, como é chamado o local, engloba os campos de Aratum, Macau, Serra, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão e Saiassu. A Petrobras detém 100% e tal, mas aí, para fechar a transação, a Petrobras anunciou que aguarda aprovação pela Agência Nacional de Gás, Natural e Biocombustíveis. Agora, a operação é mais um capítulo dos desinvestimentos da Petrobras. A gestão Jair Bolsonaro, com Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, vem acelerando esse processo de venda de ativos. Olha o tamanho da notinha. É cortina de fumaça ou não é? Todos esses escândalos, falar da mulher do Ustra, levar a mulher do Ustra para poder homenagear, sabe? Falar que o cara tem que parar de fazer cocô em um dia para fazer em outro. Cortina de fumaça. Para tirar os seus direitos, para tirar a soberania do país, para desmembrar, para mandar embora quem ele tem desafeto, isso ele fala em público, mas para poder desacelerar o que ele quer e destruir o que ele quer, ele joga a cortina de fumaça. E aí o povo faz uma coisa que sabe fazer muito. Comenta o desnecessário. Joga a conversa fora, tá ligado? E deixa de se articular. Então, ao invés da gente se articular contra a reforma da Previdência, a gente está querendo falar mal do filho do presidente. Porque ele pôs isso em pauta. Ele pauta na ação no que ele quiser. Ele pautou com o Golden Shower, entendeu? Então, ele pode fazer o que ele quiser e não vai ter limite. Não vai ter limite. E a população não vai reagir. Olha o que eu estou falando para vocês. Só quando, daqui a alguns anos, doer no bolso de uma forma que a população vê mesmo, que não tem jeito, que eles vão reivindicar. Mas fora isso, você vai falar assim, pô, Fé, você está sendo negativista pra caramba, mano. Meu, sai na rua. Vai numa barra quente de churrasco. Vai nos bares. É onde tem a população. É onde eu ando. Vai nas escolas públicas. Comenta com as pessoas que você vai ver que ninguém está nem aí pra porra nenhuma, velho. As pessoas aceitaram. As pessoas aceitaram o governo. Eu sinto muito em dizer isso. Ah, mas não é a maioria. Nós temos a resistência. Temos a resistência. Um ou outro cabeça pensante aí, que é intelectual. Um ou outro cabeça pensante do povo, que é um cara, pá, tá ligado? Que fala, mano, eu estou pensando pela população. Estou pensando no próximo, não só no meu trampo. A maioria, mano, não quer nem saber de política, velho. A maioria não quer nem debater política. Ah, Ferreira, você fala de política no seu canal? Então, deixa quieto, mano. Ah, não. Eu quero ver o seu canal aí. Por que você não fala um bagulho de entretenimento? Você não conta aquelas piadas que você conta aqui na roda pra gente? Aquelas brincadeiras e tal? Porra, fala de literatura só. Então, essa é a verdade. Aí, não, eu estou desanimado? Eu não estou desanimado. Vou continuar fazendo os vídeos, certo? Esse vlog foi feito pra tumultuar mesmo esse governo, pra abrir mentes também. Pra gente ter esse debate aqui sadio, certo? Não vou desanimar. Não tem como eu desanimar, porque eu já estou na luta há muito tempo. E pra gente isso foi difícil. Pra periferia, entra governo, sai governo, mano. A fita sempre foi difícil. Mas esse governo, ele está plantando uma desconstrução tão grande. E não vai ter limite. Porque a população não vai reagir. Tá ligado? Eu espero que eu esteja errado. Espero mesmo. Tomara que eu esteja errado. E que a população resista. E vá pra rua. E pá, pá, pá. Mas esse governo conversa muito com o que as pessoas pensam. Muito. Vocês não têm noção de como esse governo, ele representa muita gente. Ele representa muita gente no argumento dele. Quando ele fala que o outro lá é um espertinho. Que casou pra poder ficar no Brasil. Pra ter dois filhos. A população põe a mão e fala, puta, é isso mesmo. Não é todos? Não, não é todos. Graças a Deus. Não é todos. Ou graças a Buda, sei lá. Ou xalá, sei lá. Mas é a maioria, mano. É o que as pessoas falam nos bares. É o que as pessoas falam nas ruas. No ônibus. Tá ligado? Venderam tanto a desconstrução de esquerda, de centro, pra essas pessoas, que elas vão pra direita lindo, velho. E o preço é ali pegar do outro? Pau no gato. O preço é falar mal de homossexual? Pau no gato. Tá ligado? As pessoas estão lutando pela luta individual delas. Infelizmente. Beleza, rapa? Então eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo aí. Porque tem hora que a gente fica criando uma utopia também, né? Não, nós somos revolucionários. Vai dar certo a população. Pá, pá, pá. Na moral, mano, vocês que estão aqui nessa bolha revolucionária, que estão dentro desses canais que pregam a resistência e tal, vocês sabem, mano, que a gente tá sofrendo um momento que, porra, tem que convencer o cara que a terra não é plana, mano. Tem que convencer que a Previdência vai destruir a população. Tem que convencer que o cara ser de periferia não é porque ele é vagabundo. Se ele tá morando na rua não é porque ele é vagabundo, sabe? Então toda essa meritocracia, toda essa nojeira que a direita jogou e tá todo mundo engolindo. E aí, aí é foda, velho. Aí é foda mesmo. Pessoal, se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo, beleza? Põe seus comentários aí, diga que eu estou errado, por favor, tá ligado? Eu ainda acredito muito nas pessoas, mas nós somos minoria, hein? Somos minoria. Não vamos se enganar, tá ligado? E é o seguinte, A Periferia de Moicano é o livro que a gente lançou pela Selopovo. Tá no site aqui da Selopovo aqui embaixo, a história do movimento punk, que nós estamos resistindo ainda, estamos lançando o livro. Estamos lançando quadrinhos, certo? E a canção de Roland, que saiu pela Comic Zone, a editora que a gente montou de quadrinhos, beleza? Junto com o Tiago Ferreira, o canal Comic Zone. Então se você quer ver sobre quadrinhos, quer se divertir um pouco, entra no canal Comic Zone lá, certo? E eu também vou dar uma referência aqui do Eduardo Moreira. Cara, assistam os vídeos do Eduardo Moreira. Eu sei que tem muita gente aqui no meu canal que já assiste, mas passem para as pessoas também assistindo o Eduardo Moreira, porque realmente ele tem uma... ele dá um valor para o ser humano, além dos outros canais, tá ligado? Então, realmente é um canal que vale muito a pena ver, certo? Mandei um salve lá quando vocês entrarem lá. Falei, ó, o Ferreira me mandou aí, Eduardo Moreira. E o Dédio Consciência, o Henrique Bugalho, o historiador, certo? Também queria indicar, além do Dédio Consciência, que é meu parceiro e o Henrique Bugalho, eu queria indicar o historiador, tá ligado? Também, porque o historiador é um cara que está todo dia ali na militância e tal. São em vocês que a gente acredita ainda, rapa. São em vocês. Até a próxima.